A Polícia Rodoviária Federal lançou hoje a quinta edição da Operação Rodovida, que tem o objetivo de diminuir o número de mortes durante a temporada de verão nas rodovias federais que cruzam o nosso estado. Nas rodovias estaduais também haverá fiscalização redobrada. A Rodovida é a maior operação do ano no combate à violência do trânsito. As ações de fiscalização serão focadas principalmente na embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade. A operação vai até o dia 14 de fevereiro e será integrada com as polícias estaduais e municipais. A ideia agora é retribuir também essa parceria, apoiando as cidades, a Polícia Militar, as Guardas Municipais, todos os órgãos parceiros para que a gente consiga alcançar esse resultado a nível global. Toda a preocupação da PRF se justifica. Apesar da queda no número de mortes em rodovias catarinenses nos últimos cinco anos, Santa Catarina ainda tem 15 entre os 100 trechos mais perigosos do país. Sete deles estão na BR-101. Este aqui, em São José, é o segundo mais perigoso do Brasil. Mas a gente tem ido em busca do resultado. Um exemplo é a Vispressa, por exemplo, que nós conseguimos reduzir pela metade o número de mortes. Caiu de 15º para 65º nesse mesmo ranking. Então a gente tem batalhado, a luta continua e a gente vai conseguir ainda alcançar um resultado melhor. Ao mesmo tempo, a Polícia Militar Rodoviária deve aumentar a atenção nas rodovias estaduais, as SCs. Em Florianópolis, a partir de hoje, todos os policiais que normalmente executam funções administrativas estarão nas ruas. Mas o comando preferiu não apostar em grandes operações de fiscalização. Vai posicionar equipes em pontos estratégicos e usar o fator surpresa para coibir as transgressões. Hoje nós temos os meios, as redes sociais, que rapidamente os condutores alertam um ao outro. E essas grandes operações empregam um grande número de policiais e a gente acaba não tendo o objetivo alcançado. Obrigado.